DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Umas falam que eu sou cretino Outras falam que eu sou cafajeste Dizem que eu vivo iludindo Mas minha testima só cresce Sabe que eu sou perigo Assim as coisas acontecem Basta eu pedir com carinho Que eu sei que elas concedem Corre é só os no rec Só os menor envolvido Então toma cuidado Sabe por que? Nós é sinistro Fazer elas gamar É apenas um princípio Deixa elas se apaixonar em seguida Vixe, já virei vício Só no estilo de grafino Hoje na vinha engordada As onda tá cromada São estourando No porta-mala onde chega só Entosta As novinha mais gostosa Já sei o que elas gostam Já sei o que elas adoram É andar no luxo as nota Principalmente piroca É andar no luxo as nota Principalmente piroca Mas seu estilo é diferente Até mesmo surpreendente A nóvia não percebeu Já entrei na sua mente Sou conquistador experiente E disso eu tenho certeza Um vício que não sai da minha mente Só tem um é você Tá um vício que não sai da minha mente Só tem um é você Tá um vício que não sai da minha mente Muitas falam que me amam Eu sei que elas gamam Viciou no meu pau de mel Porque na cama eu sou cruel Porque na cama eu sou cruel Faço uns ecos perfeito Que leva elas ao céu Porque na cama eu sou cruel Porque na cama eu sou cruel Olha as novinha danada Viciou no meu pau de mel Viciou no meu pau de mel Viciou no meu pau de mel